Olá, amigos, muito bom dia a todos. Está entrando no ar mais uma edição do podcast AgroLink News nesta segunda-feira. Hoje, dia 14 de junho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos destacar o crescimento do abate de suínos que teve um recorde no primeiro trimestre de junho. Também vamos conversar sobre as ações para reduzir o impacto da estiagem nas grandes e pequenas propriedades. O programa traz ainda as cotações do mercado, os destaques do agronegócio e muito mais. Destacando que o AgroLink News tem o apoio de Singenta, empresa líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio. Nesta segunda-feira, dentre as principais manchetes, eu destaco que o PIB do agro cresceu mais de 5% no primeiro trimestre. Participação do setor no PIB total brasileiro ultrapassa os 30% neste ano de 2021. Ainda falando sobre a produção, o mês de junho está registrando uma maior procura por carne de frango e as vendas são impulsionadas pelo incremento na procura doméstica. Ainda no mercado de carnes, a venda de produtos halal está em alta para os países árabes. A cadeia produtiva do frango confirma esta importância. Também é notícia no Agrolink que o Mapa está fazendo uma consultoria para regularização de alimentos à base de vegetais. A tomada pública de subsídios ficará disponível por um período de 90 dias. E o Mato Grosso do Sul iniciou a colheita do algodão e o percentual colhido até o momento é de 2,5% do total da área destinada. E o Ministério da Agricultura também está alterando a legislação para o controle e a prevenção do greenwing. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos aqui o programa de hoje destacando os resultados da suinocultura brasileira, que teve um recorde de abates no primeiro trimestre deste ano. A repórter Aline Meladete nos traz os números. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O IBGE divulgou nesta semana os resultados da suinocultura brasileira no primeiro trimestre. Os números mostram um crescimento de 5,7% nos abates na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos primeiros três meses do ano foram abatidos pouco mais de 12 milhões e 600 mil cabeças. Este é o melhor primeiro trimestre do setor desde 1997, quando iniciou a série histórica. O resultado de abates do mês de março também foi o melhor mensal desde que a pesquisa iniciou. Neste primeiro trimestre do ano foram 677 mil e 600 cabeças a mais do que no período de 2021. Este crescimento é resultado do impulsionamento de abates em 14 estados produtores da carne suína. Santa Catarina segue sendo o principal produtor suíno do país, com 28,9% da participação nacional. Logo depois vem Paraná e Rio Grande do Sul. Obrigado pelas informações e a gente agora fala sobre um assunto que tem preocupado os produtores brasileiros, que é o risco da estiagem. Neste ano já tivemos inúmeros registros da falta de chuvas em alguns estados, o que afetou culturas como a do milho. E agora eu faço contato com a professora do curso de gestão de marketing do agronegócio da SPM de Porto Alegre, Kelly Pereira de Oliveira. Kelly, muito obrigado pelo contato. Eu começo essa entrevista lhe perguntando quais hoje são as diferenças para as grandes propriedades e pequenos agricultores na capacidade do enfrentamento da estiagem. Uma grande propriedade pode ter à sua disposição um capital para fazer investimento em maior quantidade de recursos e tecnologias que podem ajudá-la a enfrentar uma estiagem. Então, desde uma agricultura de precisão, desde uso de equipamentos eletrônicos ou digitais, fazer mapeamento da propriedade onde está sofrendo mais e direcionar, por exemplo, água, estudos climatológicos, enfim, tudo aquilo que o capital pode adquirir através da... Desculpa, tudo aquilo que o capital pode adquirir e aportar tecnologia para a propriedade é uma vantagem, não há grande propriedade. Então, isso eu veria como uma vantagem em relação à estiagem, para enfrentar a estiagem. Na pequena propriedade, eu vejo como uma vantagem deles a flexibilização dos processos produtivos. As pequenas propriedades, por manejarem menores extensões e poderem trabalhar, e trabalham muitas vezes com uma diversidade produtiva maior, elas conseguem manejar essa plantação de acordo à previsão de chuva maior ou menor. Sim. E quais medidas podem ser tomadas para reduzir esses impactos? Se nós considerarmos as tendências atuais em matéria de melhorias na agricultura, eu imagino que uma das formas de se trabalhar para diminuir esse impacto negativo da estiagem na agricultura é o uso de tecnologia, controle da produção, controle da produção, assim como utilizar a agricultura de precisão. Isso da parte dos produtores, mas existe toda uma outra parte que é o sistema formal, são as instituições que apoiam o desenvolvimento da agricultura que aí devem estar trabalhando para fazer políticas públicas que ajudem os agricultores e produtores a enfrentar essa estiagem. E isso vai desde seguros até subsídios que possam estar sendo oferecidos da parte destas instituições de gestão pública do agronegócio. Existe algum tipo de produção que deve sofrer mais com a falta de chuvas? É de conhecimento mais amplo de que todos aqueles produtos que usam, desculpa, todos aqueles alimentos que pegam na época da estiagem seca, por exemplo, no momento que precisam encher o grão, como a gente costuma usar aqui no campo, esse sofre muito, ou seja, o milho, se pega o milho na época que ele precisa encher o grão da espiga e pega essa seca, se ele perde essa janela produtiva, ele é perda na safra. E isso vai acontecer para a soja, isso vai acontecer para muitas das frutas, que se não receberem água no momento adequado não se desenvolvem e não atingem a produção que poderiam ou que deveriam ter. Na questão da pecuária, os animais não ganham peso por falta da água, Então, existem vários, em vários momentos, a estiagem é bastante prejudicial para a produção agrícola. A senhora acredita que, de alguma forma, pequenas propriedades poderão enfrentar melhor este período de poucas chuvas? Uma crise hídrica, tanto na agricultura de grande extensão, quanto nas pequenas propriedades familiares, por exemplo, toda é um problema sério e é um impacto profundo. No entanto, as pequenas propriedades onde os processos agroecológicos já estão inseridos dentro da rotina produtiva do negócio, aí eu tendo a dizer que essas propriedades têm uma capacidade, uma flexibilidade, um pouco maior do que as grandes extensões de terra de agronegócio que produzam um único tipo de alimento ou de grão. As pequenas propriedades agroecológicas tendem a ter manejo de diferentes alimentos dentro do mesmo sistema. Não se produz apenas um tipo de planta ou alimento. E essa variedade de alimentos que tem dentro da propriedade, ela ajuda a manter aquele sistema melhor protegido em situações de estresse hídrico, por exemplo. Porque umas plantas aguentam mais, outras menos, e o produtor consegue, nesse contexto, fazer um equilíbrio dentro das opções que ele produz. Esta, então, é a entrevista com a professora Kelly Pereira de Oliveira, que atua no curso de Gestão de Marketing de Agronegócio da ESPM em Porto Alegre. E agora, eu chamo a atenção dos ouvintes, porque no programa de terça-feira, dia 15 de junho, nós vamos falar sobre técnicas e as políticas públicas voltadas à irrigação. Então, já fica aí o convite para você que quer saber mais sobre o assunto, não deixe de nos ouvir para saber tudo sobre este segmento do agro. E nós vamos em frente agora falando sobre o Pronaf, já que o governo federal divulgou a relação de produtos que vai contar com bônus de desconto. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Dilson Santa Fé. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou a relação dos produtos agrícolas com bônus de desconto no pagamento das parcelas do Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A lista com os produtos e os estados contemplados pelo Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar vale para o período de 10 de junho a 9 de julho deste ano, conforme portaria da Secretaria de Política Agrícola. Os produtos com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural são açaí, fruto, banana, cará, inhame, castanha de caju, manga e maracujá. Os estados que integram a lista deste mês são Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e Sergipe. O recebimento de bônus do programa ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento do Pronaf. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Obrigado pelas informações. Reta final do AgroLink News de hoje. A soja, nesta segunda-feira, sendo vendida a R$ 155,00 em Balsas, no Maranhão. R$ 164,50 é o preço da soja em Cascavel, no Paraná. Já em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 154,00 é a saca de 60 kg da oleaginosa. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!